É o sacramento da confirmação do batismo e da maturidade cristã, por isso o testemunho de quem é crismado deve ser um testemunho de fidelidade a Deus, de fidelidade ao Evangelho, à Igreja e um compromisso com a comunidade. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome E tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, cantando, rezava, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus, a luz já estourou, a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus, a luz já estourou, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, também sou teu. Também sou teu. O povo de Deus O povo de Deus, no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. O povo de Deus, o povo de Deus, era rico de nada. Só tinha esperança, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta e mais nada. O povo de Deus, também vacilava. As vezes custava, a crer no amor. O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se as vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus, também teve fome. E tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, cantando, deu graças. Provou teu amor, teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus, a luz já estuda, a terra querida. Podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Oremos a bênção do povo. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem o clarão da vossa luz. Cristo ontem e hoje, princípio e fim. Amém. 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 É que eu me venho, eu quero uma paz, é que eu me venho. É que eu me venho, eu quero estar aqui, eu me amo a vida, eu me venho. É que eu me venho, eu quero estar aqui, eu me venho, eu quero estar aqui, eu me venho. É que eu me venho, eu quero estar aqui, eu me venho, eu quero estar aqui, eu me venho. É que eu me venho, eu quero estar aqui, eu me venho. Eu me venho, eu quero estar aqui.